Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal e um vídeo muito especial porque amanhã daqui a pouco sai o edital do concurso do INSS, quase mil vagas, talvez chame três vezes o número de vagas. Então o tema do vídeo é esse, amanhã sai o edital do INSS, mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto e se esse canal tá merecendo um valeuzão, toca aqui na sinetinha e faça a contribuição, se você preferir você pode fazer via pixel no valor que você quiser, mas se você não puder é uma coisa nem outra, sabemos, mas você pode fazer algo que ajuda demais o canal, Quer deixar o like ou deslike, o compartilhamento, a sua inscrição, o comentário principal? Não pule as propagandas caso você queira ajudar este canal no nosso AdSense e também esse canal é patrocinado pela plataforma Nova Concurso e olha aqui galera, INSS, inscreva-se e use o link da descrição desse vídeo. Galera, 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 sabe? Galera aí dos cursinhos bombou aí hoje que vai sair o edital do INSS, é manã, manã, isso mesmo, prova quando Paulo? Prova daqui a dois meses, lembra que eles diminuíram? Não era mais quatro, ficou em dois, mas tudo bem, olha só, dei uma gugadinha aqui e olha que nós pegamos, não, obrigado, não precisamos disso, concurso do INSS, data de publicação do edital revelada, confira, olha, o Ministério da Economia autorizou a abertura, quando sai o edital, edital, enfim, pagas e tal, aqui não disse muita coisa não, não, obrigado, não, obrigado, quando sai o edital? Sai agora, né, cara? Que dia é isso aqui? Dia 14, hoje, no dia 3 foi divulgado o Ministério da Economia da Abertura do Edital, vagas, salário, quando sai o edital? A demora da liberação do edital foi causada pela ANAS e o Ministério da Economia sobre as leis orçamentárias, que são considerados para determinar a quantidade de vagas, o prazo de publicação do edital ficou previsto para o dia 13, 13? De dezembro? Não, não, isso é velho, cara, quero saber uma coisa interessante, cadê? Não, obrigado, ok, cadê? Será nessa quinta-feira, o cargo, no caso, quinta-feira, amanhã, é nível médio, tal, tá aqui, uma boa notícia, nesta quinta-feira, divulgo o edital do cargo de técnico, está previsto para amanhã, publicação no Diário da União, o cargo de técnico e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, banca 7, o Ministério do Trabalho, José Carlos, vamos fazer esse concurso? Vamos sim, vamos fazer esse concurso do INSS, fecha isso aqui, concurso edital deve sair amanhã, mil vagas, atenção, um dos maiores e mais aguardados concurso público dos últimos anos, finalmente publicado amanhã, quinta-feira, a informação do portal G1, técnico, e a sua chance de garantir estabilidade e um ótimo salário, Vale lembrar que o início da semana já havia sido publicado o documento e tal, tal, existe a possibilidade de convocar mais de 2 mil candidatos, é que eu vou fazer esse concurso, cara, com certeza eu vou fazer, sendo o órgão, a expectativa é que as provas sejam realizadas ainda em 2022, né? Banca, mil vagas, possibilidade de 2 mil e 500 cadastro de reserva, ao longo desse artigo você encontra o programa, o panorama geral de tudo, tá aqui, né? Banca, dados recentes, olha o número de cargos vagos que o INSS tem, 23 mil, é, ocupados e vagos para analista, técnicos, ocupados e vagos, ou seja, olha só, são 20, tu imagina, cara, eles vão fazer o concurso para chamar, não vai nem coçar, eles precisam chamar 20 mil, vão chamar só mil, Olha como o negócio está defasado, aí tem a remuneração, blá, 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 tchu, 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 e pode chegar até 10 mil reais, depois de 17 anos, né? Porque é 4, 4 e tal, essa parte aqui eu não vou nem explicar muito, porque vocês já sabem, aqui é o analista, pode chegar até 13 mil, e blá, 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 enfim, isso aqui tudo vocês já sabem, Cronograma, prova, 3 horas, certo e errado, não vai ter, está aqui o conteúdo básico e específico, não vai ter, não vai ter redação, né? Eles tiraram a redação, isso aqui já foi, já, eu já fiz isso com vocês, urgente, né? Aqui não é a mesma coisa? É a mesma coisa, galera, isso aqui é a mesma coisa, então, Pula para a nova concurso, o que é a nova que é, patrocina o canal, o que está dizendo, e tal, conteúdo, mil vagas, blá, 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 aí, livro com tantas questões, Paulo, tem que ensinar alguma coisa aqui, tá? Eu vou tentar, galera, porque às vezes é muita coisa para fazer, com mil vagas, terá de estar lançado amanhã, galera, finalmente, vai sair amanhã e nós já sabemos, certo? Então, aqui são as notícias que os cursinhos aí nos sites publicaram, agora, bora ver o que a galera falou nos grupos, nos grupos, bora ver o que a galera falou no grupo, Aqui eles pegaram, quanto um cara ganha lá do INSS, né? Um técnico e aqui um analista, né? Acho que eles pegaram, tá? Um bom salário, viu isso agora, caraca? Eu também estou estudando previdenciário três semanas, três vezes na semana, toda manhã, acredito que não venha essa opção, certo e errado, mas tá certo e errado. Vamos lá. Eu acredito que venha de novo, devido a ter redação, para diferenciar por algum argumento, ah, vai fazer redação, aceita questões, tal, tal, certo e errado. Qual o modelo da prova que vocês preferem? Gente, eu prefiro o certo e o errado, confesso para vocês, porque tal, 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 tem que ser muito de cintura, dizem que para evitar chute, maior probabilidade de maior acerto e erro, e tal, e tal, e tal. Pois dá raiva, tive que fazer tudo, aceita questões e tal, aí já tem isso, né? Porque quando você faz certo e errado, se você erra uma, uma errada, anula uma certa. Não pode, não tem data, eu não estou preparada para isso, é muita emoção para toda a vida, fica logo empolgado, o INSS pode ter cadastro, não, tem 2.500 cadastro de reserva. Tem 6 que vão chamar, 4 seria vocês analisarem isso, blá, 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 então no portal de transparência, aqui em Castanhal, tem 19 técnicos, total são 27 finais e 2 militares de reserva dando apoio, 19 mais 2 agentes, por isso eu acho que entra o técnico no lugar desses agentes. Entra na década de 80, não tem esse cargo em concurso, espera que está ganhando o valor do técnico aposentado, está bom para se aposentar, vai descansar em um lugar novo, sim. Aqui ó, urgentíssimo, sai amanhã, mil vagas, blá, 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 bom galera, então, está aí a informação, eu tenho que tomar meu banho que a minha cara já está lambida de tanto suor e tudo mais, eu tenho que tomar banho para depois fazer a live com vocês ainda do INSS, mas já estou dando o spoiler de amanhã, dia 15, que vai sair o edital do concurso do INSS, que iremos fazer desta vez, tudo bem? Então, sucesso para todos, comece a estudar, na verdade já devia ter estudado há muito tempo, mas é isso aí. Meu nome é Paulo, canal PaiFox, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto e até o próximo vídeo, tchau, tchau.